Aí eu fui estudar, aí eu fui estudar sobre esse mundo. Porque na minha época, eu sou, porra, eu sou da década de 80, caralho. Na minha época, era GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Pronto. Hoje em dia, se tu falar um negócio desse, isso tá errado. Ó, eu não vou nem ousar falar aqui, eu vou ter que ler pra vocês, tá? Como é, hoje em dia, a sigla. Alguém sabe aí? Tem alguém que é gay? Eu vou ler pra vocês. Hoje a sigla é LGBTQI CAPF2K+, Android 8.5. Entrada pra conexão de áudio e vídeo. Não, é legal isso aqui, ó. Porque o L é de lésbica, porra. O G é gay, tá. O B é o bissexual. Tá bom? Até aí tá legal. Aí o T, transexual e travesti. Beleza? Aí vem o primeiro Q, que é de Q, que eu não faço ideia do que porra é essa. Aí vem o segundo Q, que é questionador. Que é aquele cara que tá dando o cu aqui e fala, será que era pra mim dar mesmo? Não sei. Aí vem o intersexo. É, mano. É o que faz sexo internacional. Esse é eu, assim, ó. O que foi, pô? Vocês tão rindo. É que manjo do Paranáu é, caralho. O quê? Aqui é estrangulamento, tapa na cara e olha. Se tiver um inter mais inter que eu, papai. O quê? Aqui é inter, papai. Mentira, nem sei se é isso. Aí vem o curioso. O curioso é aquele cara, como é que deve ser espalmarrola? Eu fico imaginando o curioso, assim, mano, deixa eu dar só uma pegadinha aqui. Aqui no Red Dog, uma vez, eu fui mijar. E os homens tão ligados nisso, né? Que existe aqueles caras que vão pro banheiro masculino, que é o manjarrola. Tu já viu o manjarrola? Já? Tu já viu o manjarrola no banheiro? Deve ser tu que manja. Aí... Caralho, eu tô aqui, Zão. Mentira, não, 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 mentira. Olha o de manjarrola aí. Fala mais alto aí, não atrapalha muito, não. Mas eu descobri que tem o pansexual. O pansexual é o seguinte. É o que come qualquer coisa. Sério. Ele come homem hétero, homem gay, mulher hétero, mulher gay, travesti, transexual. Mano, eu fiquei imaginando, se tivesse um tarado pansexual, a gente tava fodido, viado. Ele ia comer nós tudinho e o curioso ia ficar, será que era pra ele tá comendo mesmo? Nós somos uma população de 200 milhões de pessoas. 47 milhões são homossexuais. O restante é os que comem eles. Mas tem... Não, mas assim, não seja preconceituoso. Tem uma pesquisa que diz que 85% dos homens héteros já tiveram alguma relação homoafetiva pelo menos uma vez na vida. E 95% deles negam. Diego, tu já teve alguma relação homossexual? Eu vou responder, você não vai dar uma oportunidade de ser aprovado. Ele dizia, eu sou o curioso. Meu amigo de camisa branca que tá aí com a rola. Já teve alguma relação homossexual? Não, ó. Nega, ó. Não, eu tive já. Eu vou negar, não. Eu tive. Fora o meu tio que me assediava. Uma vez tinha um gay lá perto de casa, que eu não vou dizer o nome dele porque tá sendo filmado. E ele é muito amigo da minha ex-mulher. Não foi ele que me tomou ela. Não, aí tipo assim, esse gay, ele era amigo das meninas mais gatas do bairro. Aí tinha uma menina que eu era doido pra comer ela, que era a Andrea. Porra, eu falei o nome. Foda-se. Aí o Márcio andava com elas. Aí o Márcio andava com elas. Aí o Márcio andava com elas, né? Aí eu falava bem assim. Márcio, eu quero comer a Andrea. É o seguinte. Quem quer rir, tem que fazer rir. Como assim, Márcio? Não, se tu quer comer ela, vai ter que me comer também. Aí eu era doido pra ter... Eu acho que eu sou o curioso, sabe? Eu tava doido pra saber como era de palma rola. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Tá bom. Só que eu não sou gay. Porra, eu não tenho nada contra quem é gay. Então pra mim é natural, como eu disse. Aí só que eu não sou gay. Aí o Márcio veio, né? Aí eu... Não, não. Sem beijo na boca, porque beijo na boca pra mim não rola. Tá bom. Aí o Márcio começou a passar a mão assim, sabe? Porque nós homens, nós somos idiotas. Nós gostamos de xingar os nossos amigos. Tu viu que o Diego ficou com vergonha? Ah, eu não vou responder. Você não vai dizer que eu sou gay. Como se ser gay fosse motivo de vergonha. Eu ainda fico encabulado que em pleno século XXI, nós xingamos os nossos amigos de gay. Como se gay fosse xingamento, pô. Não é. Sabe? Não tem motivo. Aí a gente fala, torce pra que time? São Paulo. Hum, é viadinho. Moro onde? Moro com a minha avó. Hum, é viadinho. Trabalha onde? Trabalho na Rena. Hum, ah, mas aí é viado mesmo. Trabalhar na Rena não tem, não. Não tem. Eu acho que o RH da Rena já pergunta... A primeira pergunta é, dá o cu quantas vezes por semana? Duas. Não, infelizmente o senhor não tá adequado pro trabalho. Eu não acredito que a pessoa vira gay. Eu não acredito. A pessoa nasce gay. Por problemas biológicos ou por alguma coisa. A pessoa vem num corpo de homem, mas ele se sente mulher. Ou ele tem atração. Eu não sei qual é o motivo que eu não sou cientista. Mas o cara nasce homossexual. Ele não vira. Mas assim, aí tá. Eu acho que a pessoa já nasce gay, não vira. Porém, tem uma pesquisa que diz o seguinte. Que dos homossexuais que existem, 37% deles não são homossexuais. O que aconteceu foi que quando eles eram crianças, sofreram algum tipo de trauma ou abuso. Principalmente de pai, parente próximo, tio. E eles ficam com vergonha tamanha que eles simplesmente se assumem homossexuais. Mas eles não são homossexuais. E pra esses casos, nós temos a psicologia, nós temos a igreja. Igreja pode ajudar um caso desse. Não alguém que é gay, gay, gay. Aqui no Red Dog tem um fotógrafo que tu passa nele, na testa brilha. Eu sou gay. Cadê ele? Tá por aí, em algum lugar. Ah, tá ali, ó. Brilhou. Ele já chega retando. Não, ele nasceu assim, mano. Agora, assim, existem pessoas que foram assediadas. E aí elas não são gay. Elas aderiram a isso por vergonha, por culpa. E aí eu descobri que tem um órgão chamado ex-LGBTQ. Que a bandeira deles é, eu sou livre pra parar de desejar. E eles têm diversos tratamentos para pessoas assim, que não são gays, mas estão no mundo homossexual. E eles têm um tratamento que é uma auto-hempinose. Maravilhosa essa auto-hempinose. O cara chega na frente do espelho e tem que falar declarando. Eu sou homem e eu estou feliz com a minha masculinidade. Só que eu fico imaginando um gay fazendo esse tratamento, né? Ele chega... Eu sou homem e eu estou feliz com a minha masculinidade. Ah, ele tá horrível. Para. Aí ele vai de novo. Eu sou homem e eu estou feliz com a minha masculinidade. Ah, ele tá péssimo. Para, de novo. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Ah, eu adorei. Tá bem hétero. E aí eu gosto de fazer esse teste agora. Hoje em dia, para onde eu paro, eu mando o cara fazer esse teste. Diego. Fala aí, Diego. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Ele não convence, né? O Diego não convence de jeito nenhum, rapaz. Não passou no teste do Prikito. Ragna. Mostra aí. Fala aí, Ragna. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Ixi, mas até enrolou ali, ó. Até duvidei do Ragna agora. Henrique. Fala aí, Henrique. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Disfaçou bem. Tá vendo? Disfaçou bem. Isso aí? Sim. Meu amigo Barbudo. Como é teu nome? Tu. Não, de trás de ti. É. Como é teu nome? Eu sou homem. Geovânia. Aí, porra. Não me decepciona, caralho. Fala aí. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Não me come se não quiser agora. Boa, Geovânia. Ensina pro Diego, caralho. Porra. Leandro. Faz aqui, Leandro. Fala aqui. Eu sou homem e estou feliz com a minha masculinidade. Eu sou homem. Ai, caralho. Porra, mano. Mas assim, gente. Resumindo. Eu acho o seguinte, que independente da opção sexual da pessoa, isso não define caráter. Eu penso o seguinte, que todo mundo merece ser respeitado de igual forma. A pessoa que se diz gay ou a pessoa que se diz hétero não se torna um melhor ou pior que a outra. Devemos respeitar a todos. E se você pensa diferente de mim, eu já digo logo, pode parar de me seguir, porque aqui a tribo da comédia não tem preconceito. Nós gostamos de todo mundo igual e eu quero dizer o seguinte, mano. Ser gay não é vergonha nem falta de caráter. Falta de caráter é você encher a cara de cachaça, chegar em cara batendo a esposa. Vergonha é você deixar a mulher em casa esperando e trair ela com uma prostituta lá no Remus. Isso que é falta de caráter. Meu nome é Marcos Paiva, eu sou hétero, mas teria orgulho de ser gay. Se liga, se o Marcos se candidatar a prefeito, os viados vão botar tudinho nele. Não vou botar... Caralho, eu gostei. Eu botaria...